Boa tarde pessoal, vou fazer aqui um breve review da Hardcourt 82, chegou ontem essa maquininha e a princípio eu tinha comprado uma Hardcourt 52, só que a 52 segundo a própria Boxer ela não é adequada para uso em máquina CNC, em mesa CNC, então eu devolvi e comprei a 82, não dá para ter uma ideia, mas ela é muito, muito maior, a 52 é uma fração do tamanho dessa daqui, essa máquina aqui tem 70 centímetros de comprimento, ela é muito grande, tem 50 centímetros de altura e 25 centímetros de largura, por que eu estou fazendo esse vídeo, porque não tem outros vídeos dessa máquina na internet, tem apenas um vídeo, mas não tem a parte técnica, o manual dela está com uma tradução horrível, está muito ruim, muito pouca informação, algumas das informações que eu vou passar aqui eu consegui na Boxer, está com assistência técnica da Boxer, não tem muitas informações, o que vem na máquina, vem a máquina, vem a fonte, vem um cabo que é esse daqui, que é o IPT-80, a tocha reta dela, para fazer ligação em mesa CNC, é IPT-M-80, tem um M aqui antes do traço, essa seria a tocha reta, essa tocha, eu acho que essa máquina deveria já vir com a tocha reta, porque esse conjunto aqui, ele é realmente muito, muito pesado, muito desajeitado para carregar, isso daqui não é portátil, ela é muito grande, é muito desajeitada, e a tocha, veio com essa tocha aqui, e vai ser necessário comprar a tocha reta para fazer aplicação com uso CNC, ela não vem com nada a mais, vem só a tocha, a garra negativa, e o cabo da entrada de ar, parte traseira aqui da máquina, a máquina é muito bem construída, a máquina é bonita, mas como eu disse, no manual faltam muitas informações, uma das informações interessantes é isso aqui, que é possível ligar a máquina tanto em 220 bifásico, como trifásico, só que em bifásico, ela vai só até 60A, e o consumo dela chega a 45A e meio, no trifásico ela vai até 80A, e o consumo dela cai bastante, o consumo dela cai para 30A, eu consegui com a Boxer, um esquema da ligação dos cabos, um esqueminha aqui, então é o seguinte, nos cabos aqui dela, se for ligar em monofásico, usa o cabo preto e o cabo cinza, ali no manualzinho que eles me enviaram está azul, mas no caso que é cinza, esse marrom não usa, e o amarelo e verde é terra, então se eu quiser fazer a ligação dela em 220 bifásico, são só esses dois cabos aqui, o preto e o cinza, agora vamos a parte que é relacionada ao CNC, o manual foi traduzido no Google, óbvio, é bem fraquinho, tem bem pouca informação, esse manual não tem na página da Boxer, ele vem só com a máquina, e principalmente aqui da parte do soquete CNC aqui, tá, ele é bem falho, tá gente, tem aqui a conexão da tocha, tá, e aqui é a parte da conexão da máquina mesmo, tá, do plug que vem na máquina, tá vendo, que ela usa os pinos, deixa eu pegar aqui, tá vendo, é os pinos 8 e 9, tá, que é para iniciar a partida, aí usa o pino 13 e 14, que é a transferência da máquina de partida, tá, e os pinos 6 e 7, que é o divisor de tensão, esse divisor de tensão, é conversando com a assistência da Boxer, tá, essa parte aqui, ó, do divisor de tensão, tá, então ele tem as possibilidades de 20 para 1, 30 para 1, 40 para 1 e 50 para 1, isso daqui é volts, tá, são saídas em volts, aqui no manual fala que tem uma caixinha que vem aqui na parte de trás da máquina, que você faz essa mudança, mas essa caixinha, conversando com o pessoal da Boxer, tá, essa caixinha tem que abrir a máquina, tá aqui dentro, tá, no manual tá errado, é, esse conector aqui, tá, esse conectorzinho aqui, ó, que é o conector do CNC, a Boxer não tem nenhuma informação sobre ele, eles não sabem dizer qual que é o modelo desse conector, tá, é um conector de 14 pinos, tal, e o diâmetro externo aqui do conector, tá em torno aqui de, tá, tá em torno aqui de 27 milímetros, tá, então se alguém puder ajudar aí, tiver alguma informação a respeito desse conector, eu agradeço, tá, de que tipo de placa CNC que é adequado para esse equipamento, tá, eles não me passaram essa informação, caso alguém aí tenha essa informação e puder me passar, eu agradeço, tá, eu vou montar ainda a mesa CNC, tá, comprar todos os componentes, comprar a placa, comprar controladora, tudo mais, tá, e assim que eu conseguir ir montando aqui o projeto, eu vou postando alguns vídeos, passando algumas informações, e eu agradeço aí quem puder me ajudar com essas informações, tá, tanto da questão aqui do conector, da questão do, do, da placa divisora, né, eu agradeço, tá gente, muito obrigado, boa tarde.